Uau, quanta gente! É muito grande! Eu acho que essa é a passeata de São Martim. Eu acho que é hoje o dia de São Martim. E aí as crianças das escolas, como agora é cinco e meia da tarde, as crianças saem da escola e já está à noite. Então elas saem com lanterninhas e com os pais e fazem a passeata. Tem umas lanterninhas bem engraçadas. Acredito que todas elas foram feitas nas escolas pelas crianças mesmo. Olha, é muita gente! Eu achei que era menor. E as crianças estão cantando alguma música. E aí? Olha, é muita gente! Obrigado.